Salve galera do canal Bike Electric Companhia, galerinha que segue o nosso grupo lá no Facebook. Eu sou João Baltazar, sou aqui de Bertioga, São Paulo. Nesse vídeo eu vim falar para vocês a respeito da manutenção da sua bicicleta solta, da manutenção periódica, da manutenção preventiva e da manutenção inesperada, aquela que você tem que fazer no meio da rua. Então eu vou falar das ferramentas que você precisa ter para poder resolver alguns pepinos que acontecem no meio da rua e muitas vezes você não tem a quem recorrer. Em muitas cidades não existe assistência autorizada para essas bicicletas, não existe bicicletaria que se propõe a fazer reparo nas bicicletas elétricas. Aqui na minha cidade, por exemplo, ninguém quer mexer com elas. Bicicletaria ninguém empurra para a oficina de moto, a oficina de moto empurra para a bicicletaria e ninguém mexe. Tanto que eu comprei a minha, a minha mesma eu tenho que consertar ela. Eu tento recorrer a bicicletaria no máximo para fazer uma raiação de uma roda e olhe lá, tá? Que nem remendo eles querem fazer. Então eu vou mostrar para vocês as ferramentas que vocês precisam ter para resolver o problema da sua bicicleta, caso ela dê algum pane de pneu furado, rasgo no pneu, troca de câmera no meio da rua. Legal? Vamos lá, vamos nas ferramentas. Bom galera, como eu disse, em muitas cidades não tem assistência autorizada da Souza ou de qualquer outra bicicleta elétrica. Muitas cidades não tem. Como é o caso da minha, a minha não tem. Então qualquer probleminha eu tenho que me virar sozinho, porque as bicicletarias não gostam de mexer com bicicleta elétrica, tá? Eu fui perguntar numa aqui para ver se dá para me apertar o eixo do pedal, o cara de cara não mexe com bicicleta elétrica. Mas não é a parte elétrica, é a parte mecânica. Isso aí é igual em qualquer bicicleta. O cara, não, mas não mexe com bicicleta elétrica. Então tá bom, então eu vou me virar sozinho. Então, diante disso, eu tenho que me virar do jeito que eu posso. E para fazer alguns reparos nela, alguma manutenção, alguma coisa, eu preciso de algumas ferramentas, tá? Aqui, esse vídeo vai ser feito em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar as ferramentas que você precisa para desmontar algumas partes da sua bicicleta elétrica e, num outro vídeo, na sequência, em outro vídeo, eu vou mostrar as ferramentas que você precisa para fazer reparos no pneu, no caso, pneu e câmara de ar. Perfeito? Bom, vamos lá. Ferramenta para desmontar a roda traseira, tá? A primeira que você precisa é essa aqui. É uma chave 20-22. Você vai usar, no caso, a parte 22. É uma chave de boca 22 milímetros. Tem também medida em 20 polegadas, mas aqui é 22 milímetros, tá bom? Então, isso aqui serve para retirar aquela parte da pedaleira. Ali, ó, o porta pedal, o guardapé de quem tá sentado no bagageiro, tá? Vocês vão ver a imagem a seguir aí. Ok? Tá? Então, serve para desmontar essa parte, para arrancar a porca que prende essa parte que vocês viram aí no, viram na sequência aí. Ok? Bom, a segunda ferramenta que você precisa, essa aqui, é, você pode ter uma só dela, não precisa ter duas não, tá? A segunda ferramenta é essa aqui, ó, com uma chave de boca ou combinada, 21 milímetros. Para que que serve essa chave aqui? É para soltar a porca que prende a roda no quadro. Então, você vai usar essa chave aqui para soltar a roda, para soltar a roda do quadro, tá? É, uma só resolve o problema, mas eu tenho duas por via das dúvidas, tá? É, vocês também podem substituir isso aqui por uma chave de, uma chave inglesa, uma chave inglesa de tamanho razoável aí. aqui, vocês podem substituir essas duas chave aqui, aliás, né? Até essa aqui também, tá? Essa aqui é uma chave, é, combinada 15 milímetros, eu uso para soltar a roda dianteira da bicicleta, perfeito? Então, você pode ter uma chave inglesa, tá? É, de tamanho razoável que substitui essas três chaves aqui, é um peso a menos, tá? Eu, como não gosto muito de chave inglesa, eu prefiro a chave de fixa, né? Que a chave inglesa, aliás, estável, eu prefiro a chave fixa, tá certo? Então, é, convém que vocês tenham essa ferramenta para desmontar as rodas, tá? Essa outra chave aqui, é uma chave, é, 10 milímetros ou 3 oitavos, ela serve para você, é, soltar, é, o paralama e outros parafusos mais, é, do banco também, tá? O banco da bicicleta tem um lado, é, se eu não me engano, é, é meia polegada, o outro lado é 10 milímetros, tá? Então, você tem que ter a, essa chave aqui, está faltando uma chave meia polegada aqui, tá? Meia polegada, 916, está faltando aqui, tá? Preciso, preciso colocá-la aqui no kit também, tá bom? É, então, você usa as duas para soltar o banco, tá certo? É, chave Philips aqui, é uma chave Philips de 1 quarto por 6 polegadas, para que que eu uso essa chave aqui? Para soltar os parafusos da carenagem, tá? A carenagem é Philips lá. É bom você ter também uma chave, uma chave de fenda, é, uma chave Philips um pouco menor também, é bom ter, tá? O ideal também é você ter um kit daquele que vem só, um cabo só, com vários, com vários bicos, né? Várias pontas de, de funções e tamanhos diferentes, também é interessante ter, substituir bastante coisa, tá? E diminuir o volume também. Essas chaves são um pouquinho pesadas, tá? Eu tenho três aqui, tenho cinco chaves aqui, é um pouquinho pesada. Tem as chaves que estão para bicicleta, é uma chapa mais fina, tá? E eu não sei onde é que vende isso, acho que a Shimano vende, me parece, é bem cara, pelo que eu vi. Mas diminui o peso também, porque é uma chapa mais fina, tá? É uma chapa de aço bem fina que eles fazem a ferramenta nela. Não sei se tem, é, se tem a 21 e 22, preciso ver que tem, até a 21 eu sei que tem, tá? Então aquela lá já é uma chave, é duas chaves daquela, já diminui bastante peso aqui também, tá? É bom ter um alicate desse tipo aqui, é um alicate de corte também, é um alicate de bico, esse aqui também, esse aqui ele, além de fazer aperto e segurar coisa, ele também corta, tá? Ele tem um, tem um cortador meio, meio aqui, meio macabarbante aqui, ó. Esse aqui é para cortar arame, fio, alguma coisa, tá? É bom ter um alicate de bico, tá? Como eu disse, essa aqui é para soltar lá o paralama e soltar alguma coisa da carenagem. Essas três, essas duas, essa aqui está aqui de alegre. Essas duas aqui são chaves Allen para regular o freio. Essa aqui é uma 6, acho que é uma 6 milímetros. Essa aqui, se eu não me engano, é uma 2 ou 3. Não sei bem a medida dela, tá? Parece 1,5, 2 milímetros, sei lá. Acho que é 1,5, tá? É para regular o freio, tá? Tanto o freio dianteiro, o freio a disco, tá? Para regular o freio traseiro, pode ser o alicate mesmo ou uma chave meia polegada. Tá bom, galera? Aí é bom ter um canivete também, tá? Para fazer aí, retirar a roda traseira, a dianteira é fácil. A roda traseira tem um cerimonial lá, então eu também tenho aqui o meu passo a passo aqui, ó. Para fazer, trocar a câmara de ar ou trocar o pneu da roda traseira da Bike Solo. Tenho aqui o meu passo a passo, vai de até 16, até o passo 16 aqui, tá? Para retirar, começa por aqui e depois faz tudo o contrário, a remontagem tudo o contrário, tá? Então é bom ter isso aqui para você não ter dor de cabeça, porque não é uma coisa que você pretende fazer com muita frequência. Então você esquece algum passo, tá bom? Então esse aqui é o kit que eu preciso para poder desmontar, arrancar a minha roda traseira do quadro para fazer alguma manutenção que eu precise fazer. Perfeito? É isso aí, galera. Então tá aí, tá? Mas como eu disse, vocês podem usar uma chave inglesa, de um tamanho mais ou menos, para poder soltar os três tamanhos de parafuso aqui. A porca 15, a porca 21 e a porca 22 milímetros. Uma chave inglesa, só uma chave inglesa resolve o problema. Perfeito? Então, no próximo vídeo vocês vão ver aí as ferramentas necessárias para fazer o remendo da câmara de ar ou trocar uma câmara de ar. Mas é mais remendo, tá? Tá bom? Então é isso aí. Bom, galera, como eu disse no início, em muitas cidades você não encontra assistência técnica autorizada das bicicletas Souza ou de qualquer outra marca, né? E muitas vezes as bicicletarias não querem mexer com isso, porque achar que vai consertar um problema e causar outro, como aconteceu com um amigo meu aqui conhecido aqui no bairro, né? Ele disse que foi fazer um serviço numa roda numa bicicleta e a bicicleta não funcionou mais, entendeu? Então, ele foi resolver um problema e acidentalmente causou outro. Então, muitas bicicletarias têm medo de mexer com isso. O que que acontece? Ou o proprietário da bicicleta elétrica leva ela para outra cidade onde tem assistência autorizada, ou então ele tem que se virar do jeito que ele pode, tá? E é o que eu faço, tá? No vídeo aqui, vocês viram aqui as ferramentas que eu preciso ter para desmontar a roda traseira da minha bicicleta, a roda dianteira, para mim poder fazer uma troca de câmara de ar ou uma troca de pneu, tá? Ou algum outro problema que eu tenho que resolver, um raio quebrado, alguma coisa que eu tenho que resolver, tá? Então, essas são as ferramentas que eu uso, tá? No próximo vídeo, vocês vão ver as ferramentas que eu preciso ter, tá? Para poder remendar um pneu no meio da rua, tá? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado e quem gostou aí, não se esqueçam, não se esqueçam de deixar aquele like aí e se inscrever no canal. Um grande abraço, agora fica com o vídeo aí da... Assista o próximo vídeo aí como remendar as ferramentas necessárias para remendar um pneu no meio da rua. Grande abraço, até o próximo. Tchau. Tchau.